Turma, bem vindos, bem vindas ao canal Edu Empreendedor E hoje eu estou aqui diretamente do sítio Paraíso Tentando procurar uma sombra para poder aparecer no vídeo Que o sol, graças a Deus, apesar do inverno Hoje ele deu uma ajuda aqui bastante Para ajudar a secar o solo, enxugar um pouco das águas E falei num vídeo anterior que eu ia mostrar para vocês Um pé de abóbora que nós temos aqui na propriedade Que ele já tem praticamente quase 5 anos Não tem 5, mas tem quase isso E não produz o ano todo, mas todo ano ele produz E quando chega o inverno Ele toma de conta aqui da área do Capinhaçu Que eu vou mostrar para vocês, vou virar, toma de conta E graças a Deus quando chega no inverno a gente tem abóbora o tempo todo Então eu vou virar aqui para mostrar para vocês Já colhemos Do outro lado, como tem muito capinha Eu não adentrei, até porque Precauções de cobra, essas coisas do tipo Bichos peçonhentos Apesar de eu estar de bota, recomendo Quando vocês forem andar nessas áreas Eu uso bota, uso material de EPI E eu vou virar a câmera aqui para mostrar o pé de abóbora para vocês Foi um pé que eu plantei na minha casa, lá em São Luís Inclusive no nosso Instagram Eu acho que eu tenho foto desse pé de abóbora Que eu plantei no meu canteiro, então quando eu vim para cá Eu trouxe num saquinho de arroz Plantei, plantei acho que foi dois ou foi três E hoje tomou de conta Então eu vou mostrar aqui as abóboras para vocês Ótimo, já virei aqui A câmera E sem contar que no primeiro ano de produção desse pé de abóbora A gente teve muita abóbora Onde a gente botou para o animal Demos, vendemos E está aqui, ó Vou mostrar algumas para vocês Essa aqui está em desenvolvimento Essa aqui está quase boa no ponto de colheita Outras aqui, ó Só ontem eu conferi Só do lado que está dando para andar De longe Ó É, eu conferi em torno de umas 20, 30 abóboras Aqui, ó A gente vai andando Tem abóbora espalhada Sem contar que eu não andei para aquela área ali E tem também Mas eu vou mostrar algumas aqui para vocês Ó Outra aqui, ó Outra pequena aqui Mais de quase 5 anos, pessoal Quase 5 anos esse pé de abóbora Tem sem contar Que nesse ano já foi colhido bastante, ó Outras Na beirada do arame Aqui dentro também tem Mas eu não vou arriscar em ir Aqui, ó Olha o tamanho dessa aqui, ó Outra aqui, ó Isso aqui já está até no ponto de De colher Ó Para ali também tem mais Tem muita floração também Graças a Deus Eu vou só sair aqui Já colhi uma Vou sair aqui para tentar mostrar mais para vocês A gente anda Ó Floração aqui, ó Ó a abelha lá, ó Polinizando, ó Resultado que vai dar mais frutos ainda Ó Abelha Polinizando Mais flores Ali tem outro pé de abóbora Que ela já poliniza Traz uma abóbora melhor E essa aqui está bem resistente Adaptada ao nosso solo Ó Só eu contei ontem Como eu não vou andar dentro Para o vídeo também não ficar longo Não ficar chato Não impedir de vocês se inscrever Curtir, compartilhar Recomendar o nosso canal Eu não vou prolongar o vídeo Mas eu queria mostrar Só um pouquinho da nossa produção Pé de abóbora aqui Que já tem quase 5 anos Sempre produzindo Sem contar É porque a gente molha, pessoal Essas aqui são os aspessores do Capinhaçu Quando a gente faz o corte A gente tem que ligar a irrigação Para poder O capim rebrotar melhor Mais rápido Mas está aqui, ó Diretamente do Sítio Paraíso Abóboras E aí E aí E aí E aí Obrigado.